Agora nós vamos conversar ao vivo com o Leandro Iga, ele que é o coordenador do IBGE aqui em Três Lagos e vai falar com a gente sobre o Censo 2022, que foi iniciado na semana passada. Leandro, como que está o Censo, esse levantamento da população aqui em Três Lagos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leandro. Obrigado pelo convite, né? Agradecer essa oportunidade de a gente divulgar a nossa operação, que teve início no dia 1º de agosto. Já foi uma semana e pouquinho, a gente está com bastante sucesso na coleta. As pessoas têm recebido o IBGE. Algumas pessoas têm alguma resistência, mas são poucas. A maioria da população recebe muito bem, né? E a gente está andando bem, né? Agora a gente está tendo um treinamento nessa semana, inclusive, para os recenseadores, para completar a nossa equipe, que faltou um pouco de gente. Mas está tudo dentro do planejado, tudo correndo muito bem, graças a Deus. Ainda não dá para a gente saber o total de visitas que vocês fizeram, né? Ainda não se divulga ainda. Isso, isso. É porque essas informações, elas são coletadas, são supervisionadas e são checadas posteriormente para depois serem divulgadas, né? Então, provavelmente a divulgação só vai ser no final do ano, mesmo em dezembro, quando a coleta já estiver mais consolidada. Eles até divulgam uma parcial depois, mais para o finalzinho, né? Isso. Lá por dezembro vai ter uma prévia já da população. Quando que vocês vão concluir esse levantamento, o Censo? O Censo da Coleta vai acabar no dia 31 de outubro, né? É um período um pouco curto, né? De 1º de agosto até 31 de outubro, mas é uma questão estatística, né? Então, a gente tem que respeitar esse prazo e esse prazo não é aumentado de forma nenhuma. Até o dia 31 a gente tem que concluir a operação no Brasil todo. E é suficiente esse prazo para contar toda a população do Brasil? É suficiente, sim. É dimensionado, a quantidade de recenseadores já é dimensionada para que a gente consiga fazer esse levantamento em três meses. Bom, e aqui em Três Lagoas, quantos recenseadores são, Leandro? Então, a nossa equipe está prevista para 110 recenseadores. A gente está com um pouco menos, por isso está treinando esse pessoal nessa semana para completar a equipe. Mas, inicialmente, a gente começou com 70 recenseadores, né? Então, já estamos treinando o restante para poder ficar com a equipe completa. Ainda tem vagas para quem quiser ser recenseador ou não? Então, como a gente teve muita inscrição no processo seletivo anterior, a gente ainda tem uma lista de espera. Então, a gente precisa esgotar essa lista de espera para poder abrir outro edital caso necessário. Bom, e o que é passado para esses recenseadores? Como que funciona na prática essa contagem da população? O que é questionado aí para as pessoas? Certo, certo. Então, a gente tem dois tipos de questionário. Tem o questionário básico, né? Que ele é um pouco mais curto, dura em torno de cinco minutos. É bem rápido. E o questionário da amostra, que é um pouco mais extenso, que tem algumas informações adicionais, né? Falando assim, de modo geral, o questionário básico, ele coleta as características do domicílio, as características dos moradores, né? A identificação dos moradores também, né? Identificação étnico-racial, registro civil. Fala sobre trabalho, rendimento e mortalidade. Somente isso, né? O questionário da amostra, ele abrange um pouco mais de informações, né? Inclusive com questões de nocialidade, fecundidade, religião, oculto. Pessoas com deficiência, que é um levantamento importante. Migração, educação, trabalho e rendimento. E também agora sobre o autismo, né? Que foi incluído no questionário. Pela primeira vez, vocês estão abordando essa questão do autismo. A gente vai saber realmente quantos autistas tem no nosso Brasil, né? Isso, isso. O questionamento, o que está no questionário é em relação, assim, se a pessoa já foi diagnosticada como autista por algum profissional médico, né? Então é uma informação muito importante para o país. Quanto tempo que leva essa contagem, essa entrevista, na verdade, essa pesquisa com a população? Então, o questionário básico, ele leva em torno de 5 minutos, né? É bem rápido, né? O da amostra, que é um pouco mais extenso, ele pode durar até uns 15 minutos, dependendo da quantidade de pessoas no domicílio. Qual que é a importância, Leandro, do censo? O que representa o censo para o Brasil? Então, o censo é importante, primeiramente, para a gente saber quantos somos, né? A informação mais importante e a primordial é essa. É o crescimento e a evolução da população durante esse período de tempo, já que o censo é realizado a cada 10 anos somente, né? E vem para consolidar as informações que a gente tinha projetado entre os censos, né? E também vai servir de informação importante para o planejamento dos próximos 10 anos. Então, assim, a importância do censo é tanto para o atual quanto para a próxima década, né? Porque o próximo censo só é 2030. E também serve para as políticas públicas de saúde, educação, transporte, energia, programas de assistência social. Então, é muito importante a informação que a gente coleta no censo. Pois é, e até os recursos que os municípios recebem, né? Do governo federal, do governo do estado, recursos para a saúde, eles são com base na quantidade de habitantes, né? Isso, isso. O fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados, ele é baseado nas faixas de população, né? Então, isso é muito importante porque são os recursos de repasse da União e são baseados nas informações levantadas pelo censo demográfico. Muito importante, gente, vocês receberem aí os recenseadores. Agora, Leandro, para quem trabalha o dia todo, né? Às vezes não está em casa, como que funciona? Como que ele vai conseguir responder esses questionários, participar do censo? Certo. Se o recenseador for no domicílio e não encontrar ninguém, ele vai deixar uma carta identificada com o número do contato dele, né? Para que vocês entrem em contato, pessoa que não estiver em casa no momento, entre em contato e pode agendar uma entrevista com o recenseador, né? É a forma mais adequada. Esse bilhete, né? Uma cartinha vai estar identificada, vai ter o número certinho. Esse número não é um número particular do recenseador, é um número oficial do IBGE. Então, pode ligar, não tem problema nenhum. Vai ter informações sobre o recenseador também, que se a pessoa quiser checar no site do IBGE, se de fato é um servidor nosso, é capaz de ser consultado pelo número da matrícula que ele vai deixar lá junto. Então, é super seguro, não tem nenhum problema de... A gente sabe de algumas notícias de pessoas que estão tentando fazer outras coletas utilizando o nome do IBGE, mas nesse caso é só checar no site e pode confirmar que de fato é um servidor do nosso. É, isso é muito importante, gente. Até porque os recenseadores, eles estão uniformizados, assim como o Leandro está com o crachá do IBGE, está com o colete do IBGE, eles vão com o aparelho na mão, né? Então, assim, dá para saber quando é o recenseador. E no caso desse bilhetinho, conforme o Leandro disse, tem um contato lá para você checar se realmente é um funcionário do IBGE ou não. É importante vocês receberem, a gente sabe que tem que ficar atento mesmo. Infelizmente, muita gente passando golpe, né? Se passa por funcionários desses órgãos importantes para até roubar, enfim, fazer coisa errada. Mas no caso dos funcionários do IBGE, eles estão identificados e é importante você responder esse questionamento, participar desse censo. Eu, por exemplo, se eu quiser ir lá na sede do IBGE preencher, olha, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Eu posso ou não? Nesse momento, não, né? Porque como os recenseadores estão em campo, o ideal é que você espere que ele vai estabelecer um contato com você. Por quê? Porque cada recenseador é responsável por um setor censitário. Então, ele tem que fazer a coleta naquela área que foi definida para ele. Então, ele não tem tempo de, por exemplo, se deslocar até o posto de coleta para fazer a coleta de um domicílio especificamente, né? Então, ele vai estabelecer o contato. Aí vocês, mais para frente, se ficar faltando só o seu domicílio, ele pode até agendar uma entrevista no posto de coleta com você. Corre o risco de alguma pessoa não responder ao censo ou não? Todos os domicílios serão visitados? Não, é importante. Todos os domicílios serão visitados, né? E também é importante dizer que existe legislação específica indicando que todos são obrigados a fornecer informações para o IBGE do censo demográfico. Essa mesma lei, ela também resguarda o sigilo da informação que é prestada ao IBGE. Essa informação do IBGE, prestada ao IBGE, ela só é para fins estatísticos, né? Não serve para certidão, para fins jurídicos, para nada. É só para fins estatísticos. Então, essa informação só é do IBGE. Então, as pessoas podem ficar seguras, né? Que essa informação é resguardada por legislação, o sigilo da informação. Às vezes a pessoa pensa, vai confrontar com tal coisa, isso, renda, por exemplo. Não tem nada a ver, né? Isso é só para estatístico mesmo, né? Só para fins estatísticos. É importante a gente saber quantos habitantes tem em cada município, tem no nosso país, qual que é aquela população flutuante, aquela que não mora na cidade, só está aqui por um determinado período. Tudo isso é contabilizado nesse censo, que já era para ter acontecido em 2020, né, Leandro? Isso, isso. A gente começou a se preparar em 2019 para o censo de 2020. Veio a pandemia, né? Nós tivemos que adiar por conta das questões sanitárias. Era meio que impossível fazer o censo naquele momento. Em 2021, houve um problema orçamentário, né? E aí, em 2022, a gente conseguiu o orçamento para fazer a operação agora, finalmente, né? Com dois anos de atraso, mas ainda em tempo. Quantos domicílios vocês têm previsão de visitar em Três Lagoas? Em Três Lagoas, é aproximadamente 70 mil domicílios. A gente tem essa estimativa de visitas. Tá certo, gente. Tá aí, então, né? O censo 2022 iniciado, encerra dia 31 de outubro. É importante você participar desse momento tão importante para o Brasil, né? A gente vai saber, de fato, quantos mil habitantes tem o nosso país. Leandro, até eu gostaria que você falasse, porque tem muito, todo ano, que quando acontece o censo, se divulga, as pessoas falam assim, ah, mas a minha cidade tem muito mais habitantes do que isso. Eu não concordo com o censo, eu não recebi o recenseador. Isso pode acontecer ou não? Sim, não, assim, o IBGE, a gente vai visitar todos os domicílios do Brasil, né? A nossa expectativa é essa. É claro que tem uma taxa de domicílios que não vão, as pessoas que têm algum tipo de resistência não respondem. Mas, assim, a nossa taxa é 100%, a nossa meta, né? O que acontece, às vezes, que a gente sabe de histórico, de outros censos, que algumas pessoas têm o questionário respondido por outro morador do domicílio, só que elas não conversam entre si e acabam ficando sem saber se a outra pessoa já respondeu. E o que gera muito essa informação de eu nunca respondi o censo, o censo nunca veio na minha casa. Pois é. Antes de você concluir, inclusive o Gabriel Silva, ele está dizendo justamente isso aqui. Ele diz, olha, uma pergunta. Eu conheço muita gente que veio de fora do estado, mas está morando aqui. Mas eles falam que nunca passou na casa deles. Na minha casa também. Moro aqui há 30 anos. É, provavelmente, um outro morador do domicílio dele pode ter respondido o questionário e não informado ele, né? Que é o que acontece muito, assim, as pessoas esquecem de avisar. A gente até pede no final do questionário, avise as pessoas do seu domicílio que já foi visitado para não causar esse tipo de mal informação que é uma dúvida que as pessoas têm, né? É bem comum. Às vezes, uma pessoa já respondeu da família, não informou e aí acontece isso. Isso, isso é bem comum. Qual que é o telefone de vocês para contato, Leandro? Alguém que tiver alguma dúvida, queira entrar em contato com vocês? Aqui do IBGE? Isso. Ah, pode entrar. Posso passar o meu particular? Pode. É o 679-9616-6957. Vocês estão lá no prédio da UFMS, né? Na unidade 1. Isso, isso. Foi cedido para a gente lá no UFMS um espaço para a gente utilizar como posto de coleta, temporariamente, até a operação se instalar e acabar, né? Se você tiver alguma dúvida também, quiser entrar em contato com o pessoal do IBGE de Três Lagoas, pode procurar a unidade 1 da UFMS, tá bom, pessoal? Para vocês terem mais informações. Leandro, eu quero agradecer pela tua presença, viu? Muito obrigada por explicar um pouquinho sobre esse censo que é tão importante para o nosso país e sempre que necessário o espaço está aberto, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Ana. E queria agradecer a população também que vem recebendo o IBGE de bom grado, sabe? É importante isso. É importante que a gente tenha também essa divulgação para que mais pessoas recebam a nossa visita e nos atendam da forma que a gente precisa. Exatamente. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leandro. Bom dia.